Vem aqui que eu quero falar uma coisa muito importante com todos vocês aqui do grupo, tá bom? Falar um pouquinho sobre procrastinação, sobre cobranças, sobre você se sentir mal quando você fica sentindo culpa em tudo na tua vida. Hoje o nosso papo é uma pitadinha da filosofia estoica com uma pitadinha da filosofia hedonista, tá bom? Hedonista com H, hedonista mesmo. Então, eu vou dar como exemplo a minha vida e você tenta visualizar, tá certo? Eu faço faculdade, vou fazer outra faculdade. E eu tinha me programado a estudar todo santo dia. Uh, que legal, Kátia super disciplinada, né? Uhul, maravilha. E aí, eu não estava conseguindo cumprir. O processo de culpa veio bater na porta. Ei, sou incapaz, sou a fracassada. Era pra você estar estudando e você estar enrolando. Epa, veio aquela tristeza no meu coração. Ai, meu Deus, é verdade. Eu tinha me programado, fazia assim, diretão. Ai, tudo bem um dia. Permitir, permitir a visita da culpa. Ok. Não tá errado, tá certa. Porque serve pelo menos pra nos nortear. No dia skin de novo. E aí, aquilo começou a ficar meio tóxico. Quando começa a ficar constante, começa a ficar tóxico. É igual a história do cortisol, né? Quando a gente começa a ter muitas crises, a viver ansioso, a se culpar demais. O tempo todo ficar ali, tentando se obrigar a fazer algo que não está conseguindo. Porque assim, quando você tá se obrigando. Tem que estudar, tem que estudar, tem que fazer isso. Eu tenho que estudar, tem que fazer isso. O cortisol vai subindo, vai subindo, vai subindo. Ou quando você não sabe dizer não pros outros. Quando você vai aceitando todo mundo montar nas suas costas. E aí, você tá lá, porque você quer ser o herói. Você quer ser aquele que resolve tudo. E você não tá nem se aguentando. Aí, teu cortisol fica alto, alto, alto. E a gente já explicou em alguns áudios. Que quando o cortisol, ele fica muito tempo alto. Ele começa a intoxicar o nosso encéfalo. Intoxicando os nossos encéfalos, ele entra num processo de inflamação. Que quando não é bem cuidado, pode virar uma futura depressão. Correto? Porque você não para, para trabalhar a tua mente. Já conversamos sobre isso. Que aqui, vocês, como meus alunos, sabem disso. Que o principal, para que consiga estudar, é diminuir esse nível de cortisol. É saber trabalhar o seu estresse. Porque o cortisol alto e o corpo estressado e inflamado. O processo de memorização e equilíbrio mental não acontece. Eu fico impressionada, as pessoas só preocupadas com material de estudos. E isso não funciona. E isso não existe. Tá certo? Ou, às vezes, as pessoas se forçam e acabam estudando. E depois, lá na frente, entram num processo de depressão tão profunda. Com tantas doenças, com tantas doenças que muitas vezes não vale o preço a se pagar depois, né? Enfim. Então, o que que eu comecei a fazer comigo? Primeiro, vocês já sabem que eu falo muito rastreador de hábitos. Deixa eu só pegar aqui. Rastreador de hábitos. Antes, eu tava colocando um monte de coisa aqui pra monitorar. E eu diminuí, apesar de ter escrito aqui, mas é o resuminho daqui de cima. Eu diminuí isso. O que eu percebi? De segunda a sexta, eu tenho as minhas demandas. Eu tenho casa para cuidar, cachorros para cuidar. Eu tenho meu marido, pra dar atenção, que é super dependente de mim, né? Ele requer atenção. Eu comecei a analisar a minha vida, certo? Não consigo estudar todo dia pra faculdade, certo? Quais são os dias que você consegue, Kátia? Domingo. Reorganizei a minha agenda. Todo domingo vai ficar para a faculdade, ok? Todo sábado vai ser gerar conteúdo para vocês. Isso é de obrigação. Agora, por exemplo, eu tô gerando porque eu acordei super inspirada, me deu vontade. Então, quando dá vontade, eu acabo fazendo mais. Porque quando você fica no processo de culpa, você começa a procrastinar. Você começa a ficar deprimido e você não tem energia suficiente para conseguir nem levar o restante. Você tá fazendo uma coisa pensando em outra coisa. Você não tá vivendo hoje. Você tá o tempo todo vivendo no passado ou no futuro. Isso é péssimo. Péssimo, péssimo, péssimo. Faz um mal danado para todo o seu organismo. Peguei no sábado, coloquei para gravar conteúdos para as mídias, para o YouTube, gravar para vocês, gerar conteúdo para a mente blindada, para pacientes, ferramentas, enfim. Aquelas coisas que eu gosto e que são obrigatórias da minha profissão também com vocês. E dia de semana? Fiz o quê? Cada quinzena eu tenho que ficar com as minhas enteadas e, mesmo assim, eu tenho tarefas para fazer. Então, eu me reúno com elas e falo, ó, de tal horário até tal horário, a tia tem que fazer isso, isso, isso. Depois, esse horário aqui é nosso. Tudo é sentar e conversar e você tem que cumprir, entende? E elas, ok, tia, perfeito. Dá super certo. Na outra quinzena que elas não estão, eu dou uma corrida em bastante coisa no final de semana. O marido, que me absorve muito, também bota o limite. Tem um momento dele ali, sim, e aí eu percebi que estava me sugando demais. Mas tem hora que a gente, infelizmente, tem que discutir um pouquinho a relação. Dividir novamente as tarefas. E a gente tem que estar disposto, quando bagunça tudo de novo, a reorganizar. E está tudo certo. Pior é perder o controle de tudo e querer ser super heroína ou super herói e a coisa não rolar. Então, depois que eu reorganizei isso, eu percebi que está fluindo. E eu sinto saudade. Às vezes, quando eu percebo em dia de semana, eu consigo estudar coisas da faculdade, porque eu parei de me culpar. Porque quando a gente gera um sentimento negativo em relação aos estudos, por exemplo, aí o subconsciente faz com que a gente corra dos estudos, porque está gerando um desconforto. E o que é que o processo de ansiedade gera na gente? Um estado de alerta, um estado de fuga e cria travamentos. A gente começa a atravar ou adoecer. Entende? Quando eu compreendi que é muito melhor fazer, menos fazer com qualidade, e eu estou praticando isso, naturalmente eu estou fazendo mais. Hoje de manhã, por exemplo, eu acho que até posso falar, a Thaís abafando algumas coisas sobre alimentação e colocando culpa em algo que não tinha nada a ver com o problema de doenças dela que estava dando ali. Probleminha no estômago, né? Aí foi o que eu disse para ela, ninguém consegue ter controle 100% de nada. Então, vamos supor, se está relacionado à alimentação, você quer fazer uma dieta, você está ali fazendo tudo certinho, de segunda a sexta, aí você quer se dar de presente um pouquinho no final de semana, comer umas besteirinhas, estrategicamente você pode comer. Depois você já deixa o chá, você já vai fazer a sua atividade física, você já vai ver o antídoto para esse desvise, porque também a gente tem que se acolher. Então, nos outros dias, quando a culpa vem bater na porta e me fazer me sentir mal, eu digo assim para ela, eu fecho o olho e falo, epa, 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 para, para já. Eu aprendi a dizer sim para mim e sem culpa, porque eu me dou o direito de ter pequenos momentos de prazer, sim. Nunca me ensinaram que eu tinha o direito de me acolher, que eu tinha o direito de colocar limites, porque o conceito de bondade é dizer sim para todo mundo e não é verdade, eu descobri que isso não é verdade. Eu tenho que aprender a dizer não, sem dizer não, né, saber administrar isso sem gerar grandes conflitos. Eu tenho que entender que eu preciso sim ter o meu momento e eu estou fazendo sim as minhas obrigações. Eu estou no comando, eu sei aquilo que é bom para mim e aquilo que eu preciso fazer, sem abrir mão daquilo que eu também gosto de fazer. Então, xô, culpa, xô, porque você não pertence mais aqui, ó, não pertence. Eu me organizo certinho dentro daquilo das minhas capacidades. E toda vez que eu sento para fazer aquilo, mesmo que não seja todo dia, mas dentro dos dias que eu me programei, eu tenho plano A. Se eu não conseguir seguir o plano A, eu já tenho plano B. E pode ter certeza, um desses eu estou cumprindo sim. Então, você não adianta bater mais na minha portinha, porque não funciona mais esse processo de auto-sabotagem. Porque simplesmente eu aprendi a dizer sim para mim. Eu gosto de ter os meus momentos de prazer, sim. Eu sei quando eu estou exagerando, porque às vezes a gente exagera, por exemplo, ficar muito nas mídias, né? Então, de repente, você olha aqui no seu planejamento e você não pegou pelo menos uma ou duas vezes naquilo que não só dos estudos em tudo, as suas vitaminas, a sua atividade física, a sua meditação, né? Aí sim, você tem que parar e conversar firme com você. Mas, se você não consegue fazer todo dia e você também quer colocar no teu rastreador os seus momentos de prazer e sem culpa, coloque sim. É igual hoje cedo a Bru estava falando para mim. Eu fiquei ali mexendo com o negócio de criar pena e depois eu fiquei me sentindo péssima. Falei, não, 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 não. Não permita isso. Porque você tem uma vida corrida e você tinha o direito, sim, de ficar mexendo com a sua pena. Só porque você não ficou estudando de segunda a segunda. Não tem digital aberto? Nós estamos numa pandemia, minha filha. Nós estamos passando por um processo que dá para se dar ao luxo. De sim, com um monte de coisa acontecendo no mundo, nós somos privilegiados, sim. E para que ficar carregando correntes o tempo todo? Tem um monte de coisa péssima acontecendo, né? E dar esses momentos de prazer quando você pode, sem abrir mão da sua jornada, mesmo que não seja todo dia, mas seja um pouco toda semana, mesmo que esse pouco toda semana também não seja todo dia, mas seja só no final de semana ou três vezes na semana, e você, quando fecha o teu mês, você percebe que você está no azul? Sim, meu filho. Para de se culpar, tá bom? Porque isso é simplesmente você dizendo sim para você e entendendo que nem tudo temos controle, a vida é assim, a vida é como ela é, isso é ser resiliente, tá bom? Beijão. Abraço forte e ursa. Tchau. Tchau. A CIDADE NO BRASIL